Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, olha aí que beleza, cada vez mais o mapa sendo tomado, isso aqui não era pra ter acontecido, mas aconteceu, né, infelizmente, mas tudo bem, a gente tá pegando o calcário lá do outro lado, então tá de boa, né, a produção agrícola aparentemente está tudo ok, o nosso buffer de pães cada vez mais alto, né, e o que vai acontecer? Quando o buffer de pão encher, né, vai começar a sobrar trigo, que vai começar, olha, toda hora aparece esse xizinho aqui, porque eles estão tentando importar pra cá, e eu não sei porque que isso acontece às vezes, aí eu tenho que ir lá e ficar desligando, aí vai falar, ah Marcelo, você já tem que fazer já desligado, é, então falar é fácil, né, é, vamos lá, a parte do esgoto, aparentemente, tá faltando água, água, então eu tive uma ideia aqui, né, com relação a parte da produção aqui de água, por quê? Porque o que retorna de água e o que produz de vapor não está sendo suficiente pra manter a demanda, olha aí, tá vendo, ó, de vez em quando dá uma falhadinha, e essa falhadinha faz com que o meu unit caia, esse episódio aqui vai ser um episódio meio que pra dar um geralzão de novo na base, tá, a gente vai olhando algumas coisas, vendo alguns detalhes e acertando, é, então eu andei pensando aqui, é o seguinte, a gente pode instalar ainda dentro desse setup aqui, pra copiar isso aqui inteiro, eu ainda não disponibilizei, tá, isso aqui na pasta de BPs, que é o que eu falei, eu queria ver primeiro como é que tava funcionando, e aparentemente ela não dá conta de suprir a demanda de água, pode ver que fica faltando água aqui, ó, porque ela usa água nela mesmo, e ainda fica faltando um pouquinho de água pra suprir a demanda do assentamento pra essa quantidade de pessoas, tá, parece, mas quando aumentar a quantidade de pessoas, vai aumentar a demanda de água de novo, então, aí complica um pouco a situação, então, qual que é a minha ideia? O que que a gente só precisa aqui? A gente precisa de mais vapor, né, só isso que a gente precisa aqui, e o que que eu tenho aqui que proporciona vapor facilmente? A nossa caldeira, né, tem aqui, é, a caldeira elétrica, eu acho que ela é a melhor opção pra esse setup aqui, tá, porque quando chega nesse setup aqui, você já vai ter, é, a caldeira elétrica disponível já na sua base, então, vamos ver, vamos colocar ela mais ou menos aqui, não, peraí, aqui não, porque o vapor sai daqui, né, ela iria mais ou menos aqui, ó, ela cabe aqui, putz, ela não cabe, é que esse duto aqui, ele tá me atrapalhando, né, mas aqui, ó, basicamente seria esse duto aqui, vamos tirar ele fora, eu vou trocar ele de lugar, peraí, daqui pra cá, daqui pra cá, vamos tirar fora, vou dar uma ajeitada aqui pra gente deixar esse troço aqui e tinindo, tinindo, ó, esse aqui, então, aí o vapor tem que entrar aqui, né, se a gente inverter pra cá, eu posso ligar essa água já direto aqui, ó, eu tô trazendo um duto ali já de água, e aí esse vapor, ele produz quanto de vapor? 24, e ela processa 48, não tem problema ligar só ela aqui, ó, é, mas esse duto não, ligaria ela aqui, isso aqui já é pra fazer parte já da finalização, tá, da BP, e aí esse duto de água, ele encaixaria aqui, ó, peraí que aqui a gente tem um probleminha que é o seguinte, vamos desconectar isso aqui e vamos colocar ele aqui, agora sim, e paga, certo? só precisa só, acho que, só mais dessa quantidadezinha de vapor aqui, pra dar conta, certo? Com isso a gente coloca mais uma... a gente tem certeza de colocar mais 72 de água no sistema, 72 não, né, porque ele consome 24, já deveria ter ligado, né? tá errado aqui, tem água aqui, tem água aqui, ok, por que que não ligou? Por que que não desceu água aqui? Ué, alô? não tá descendo água não, ó, ah, tá pausado aqui, ó, aí não vai descer mesmo, agora sim, ó, e a gente engata aqui mais 24 de vapor, que faz com mais um cara desse aqui funcione, e mais um cara desse aqui funcionando, eu acho que deve resolver nosso problema, tá, então aumenta o consumo elétrico aqui dessa BP em mais 8 megawatts, né, mas 8 megawatts no late game não é absolutamente nada, né, no mid game ali pode te atrapalhar um pouquinho, mas no late game não faz diferença nenhuma. Aqui vamos deixar assim por enquanto, vamos ver como é que ela se comporta, né, já já eu volto aqui de novo pra gente ver como é que ficou o fornecimento de água aqui, certo? Por que fica dando essas falhadas aqui no Unity exatamente por causa disso, né, porque a água falha, ó, toda hora que falha a água, falha o Unity, porque a eletricidade também falha, né, quando falha a água. E vamos ver... Aqui é isso. Aí eu tava dando uma olhada aqui, eu observei um detalhezinho aqui, hein, gente, um detalhe perigoso, ó. Se liga só como é que tá isso aqui. Já tá cheio, já. O que que... isso... como é que isso aqui funciona, né? Nós produzimos por mês dois barris de produto, inclusive já tá cheio, ó, já tá entupido, perigoso. Nós produzimos por mês dois, então isso quer dizer que por ano são vinte e quatro. Isso quer dizer que esse cara aqui, ele consegue liberar vinte e quatro por ano, porque são cem anos, né? Depois de cem anos ele começa a liberar vinte e quatro desse resíduo retirado por ano, depois de cem, depois da primeira contagem. É... Eu não sei exatamente como é que o jogo faz pra fazer essa conta. Se a gente tirar esse produto da fissão aqui, será que o contador deles era? Porque aí em vez de vinte e quatro nós teríamos quarenta e oito, porque se eu tô produzindo vinte e quatro por ano, em cem anos eu tô produzindo dois mil e quatrocentos, né? E ele só armazena mil e seiscentos. Eu preciso de pelo menos mais um armazenamento. Inclusive, já tá até cheio aqui, ó. Vamos colocar mais um desse. Pode ser aqui mesmo, não tem problema não. É... Vou até inverter ele. E aí eu conecto isso aqui pra cá, ó. A saída. E eu faço uma transferência manual aqui, porque vai ficar meio ruim de... De passar esteiras aqui, né? Eu teria que tirar esse duto aqui de cima inteiro. O que é que me atrapalha? Ah, entendi. Vamos tirar esse cara aqui, então, ó. Até aqui. O que mais? Esse cara aqui tira daqui até aqui. Na verdade, até um pouco mais, né? Vou tirar ele até aqui, ó. Dessa forma. Como é que eu faço aqui agora? Eu acho que é melhor eu colocar... Se eu colocar, eu colocaria um elevador plano... Aqui, né? A altura é essa mesmo. Tô aqui invertido. E esse aqui... Eu plugaria... Eu teria que dar a volta com a esteira aqui, então é melhor eu puxar ele pra cá. Assim. Invertido. Entrega rápida. E a gente puxa ele daqui pra cá. E daqui... Pra cá. Né? Só pra ficar automático, pra não precisar fazer isso aqui manual. Apagou. Perigo isso aqui, hein? Entupido, mano. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Essa esteira aqui pode aprimorar. Opa, faltou aqui embaixo. Olha, numa dessa. Não vê? Ah, filha da mãe. Pronto. Olha a demora que é pra construir esse bagulho aqui. Pronto. Aí voltou agora a trabalhar aqui. Já já a gente volta pra ver como é que tá essa produção aqui, viu? Produzindo dois por ano. Por mês, na verdade, né? É, 24. 24 por ano. 100 anos. 2.400. Tá certo. Conta tá certa. Vamos ver se agora tá consumindo aqui. Tá, consumindo agora. É bom que consome de 10 em 10, né? Isso aqui não existe mais, ó. Isso aqui não existe mais. E aí o ideal mesmo era trazer isso aqui pra lá, né? Isso aqui deveria estar aqui. Mais ou menos aqui. Dá pra pôr até um pouquinho mais pra cá. Isso aí tá bom. Aí eu coloco aqui aquele armazenamentozinho pequeno. Granel. Saídinha de esteira aqui, ó. Pinga. E aí tem as entradas aqui atrás, né? Eles estavam entregando manualmente. Então, agora... Tava entregando direto isso aqui, né? A mistura de vidro porque eu tava tirando ela da onde? Fala a verdade, eu não lembro. Mas se eu tenho, eu tenho. Então... Pera aí, vamos ver aqui um negócio rapidão. É... A fornalha de arco. Aí teria que ser a mistura de vidro, grafite e água. Putz, só complica, né? E ainda sai vapor e... Nossa. Só complica. Produz menos resíduo, é claro, né? É mais limpo. Mas por enquanto é que só vai complicar a nossa situação. Eu não gosto dessa fornalha de arco 2, mano. Sério, sérias críticas. É um desse aqui, né? E um... Desse aqui. Assim. Você conecta aqui, você conecta aqui. Não, pô. O sal não é aqui, não. Ah, Marcelo. Carvão. Tá aqui pra cá. Esse aqui é mistura pra vidro. Inclusive... Putz, é verdade. Como é que tá a situação da minha areia? Eu acho que eu vou ir atrás desse quarto, hein? O quarto tá aqui, ó. Tá fácil chegar lá por aqui, ó. Tá meio que fácil. Vamos cancelar isso aqui. E pegar essa direção aqui, ó. Assim. Aí chegando aqui... A gente sobe pra cá. E vai atrás daquele quarto solar. Esse aqui é mais rápido? Não, né? Não é. Aqui é raso, tá? Eles enchem isso aqui rapidinho. Só que eu preciso mudar... Essa aqui. Ela mesmo, ó. Editar. Preciso que despeje aqui, ó. Quem é que tem essa rota de atribuição pra ela? Vamos colocar... Um armazenamento a granel aqui, ó. E puxar. Não vai encaixar, não? E daqui? Muito alto. E daqui? Ele não encaixa de lugar nenhum. E daqui? Não é possível? Aê, pô. Como tão? Pronto. Entrega aqui. E entrega aqui. Queria puxar até mais um. Assim, ó. Certo? E aí, esse cara aqui... É... Rota de exportação. Exporta pra essa torre aqui, ó. Vamos pegar aqui alguns caminhões que estão aqui parados. Me dá uns dois de vocês. Isso aqui tá fora de área de atribuição? Onde é que vocês estão trabalhando? Ah, é lá na areia. Ok, mas não tem problema. Dois é o suficiente. É... Escava aqui, ó. Pega mais areia ali na frente, ali. É aqui, ó. Ainda tem areia ainda pra ir trabalhando. Quatro escaladeiras. E tá o bichão mesmo. E aí, aqueles dois caminhões eu coloco aqui, ó. E eles vão exportar daqui pra cá. Essa torre aqui, ela despeja rocha, escória, resíduos, terra, cascalho, composto. Tanto faz. Aqui deu muito bom, né? Isso aqui deu muito, muito bom. Ficou perfeito. E aqui... Deixa eu dar uma olhada na água lá. Vamos ver. É. Mas deixa eu passar mais um tempinho. Aparentemente não tá falhando, tá? Aparentemente. Olha lá, ó. Fica sempre... Dá uma pingolada, mas volta. Tá, beleza. Depois a gente volta pra olhar de novo. Por enquanto tá de boa. E aqui... Uma coisa importante aqui. Eu acho que eu cometi um baita de um vacilo aqui. Alguém fez um comentário. Opa, isso aqui tá errado. Isso aqui não era pra tá acontecendo, não. Aí, pronto. Alguém fez um comentário. Eu não vou lembrar quem foi, tá? Mas que abriu... Abriu minha mente. Pra um vacilo que eu tô cometendo aqui. Mano, se eu tô descendo nesse negócio aqui e não importa cair o material pra cá, que diferença faz... Eu puxar isso aqui pra cá, ó. Pra despejar o material pro lado de cá. Olha isso. Não faz diferença nenhuma. Abre pra cá. Vamos cancelar aqui só pra eles irem trabalhar ali, ó. E você tá parado aqui por quê? E eles vão trabalhar aqui agora. Vamos acelerar o jogo? Aí, boa. E aí eu vou despejando aqui na lateral aqui, ó. Não tem por que eu não fazer isso. Não faz sentido eu não fazer isso. Eu vou usar a lateral ali. Não vou, mano. Eu não vou usar essa lateral aqui, ó. O que que tá acontecendo aqui? Esse cara aqui... Vou editar a área dele agora pra cá, ó. Assim. E aí os caminhões vão poder despejar aqui mesmo. Dá até pra esticar mais um pouco, né? Essa área. Editar a área. Aqui, ó. A gente pega... Daqui pra cá. Dá certinho, inclusive, lá embaixo. Aí aqui a gente dá aquela esticada bruta. 73. Dá pra puxar até aqui mais ou menos. Não sei nem se tem necessidade. Porque aí vai... Mano, já era pra ter terminado isso aqui. Tá certo? Tá certo. Aí, ó. Fazendo essas zonas de escape aqui lateral aqui. Mano, já teria descido faz um tempo. Eita, acabou a eletricidade. Isso é ruim. É ruim. Isso é ruim. Não tem saída. Não tem saída pro vermelho? Ai, caramba. Eu não coloquei o duto aqui de volta, né? E como é que eu vou colocar o duto se eu traver a saída dele aqui? Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Deixa eu pausar o jogo aqui. Senão eu vou morrer, pô. Esse duto aqui. É que se eu passar o duto por aqui, eu travo a esteira? Não, eu não travo. Posso passar por aqui, sim. Aqui, ó. Ele tem que encaixar aqui. Pronto. Isso resolve o meu problema. E encaixa aqui. Pode ligar de novo, bicho. Aí. Obrigado. Me sustem. Uma dessa. Aqui é carvão. Permanecer cheio. Aqui é mistura de vidro. Permanecer cheio. E aqui é saída de escória. Permanecer vazio. Encaixa-se daqui pra cá. Pega rápida. E uma chaminazinha, né? Esse duto aqui, ele pode até encaixar junto com esse aqui, ó. Não tem problema, não. Apesar que eu não tô produzindo mais lá, né? O buffer aqui tá cheio. Como é que tá esse buffer aqui? É, tem bastante material pra produzir. Esse aqui tá cheio. Eita! Como é que encheu o outro desse aqui já? Ué? Calma aí. Tem alguma coisa errada aqui, gente. Eu tinha um desse aqui com 1.600. Como é que eu tenho o outro com 1.600 agora também? Eu vou ter que fazer outro? Ó. Já era aqui, ó. Já tá produzindo já o vidro por aqui. Significa que... Isso aqui não existe mais. Esse aqui não existe mais. Pode desconstruir. É... Faltou sal ali, né? O que que vai sal aqui? Não vai mais sal, Marcelo. Acabou o sal. Maluco. Só vai o aço aqui. Esse sal sai fora. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. É... Viu como vai limpando? É, mano. Vocês não botam a fé, ó. É, isso aí vai ficar bagunçado pra sempre, Marcelo. Te conheço. Toma. Esse... Ih, caramba. Tirei o cano errado aqui. Cancela. Aí. Vai fora. Vai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Curvinha aqui. Isso aqui também. Faltou algo aqui. Isso aqui também. Vamos ver como é que ficou lá a decidinha? Aí eu ainda posso fazer um negócio lá, tá? Pra melhorar ainda mais. Isso aqui fica desse jeito. Mas não cai não. Não quebra não. Tá seguro. Tá seguro. É... Os caminhões pararam aqui porque não tem mais onde trabalhar. É porque eu tenho que voltar a escavar aqui agora, né? 76. Não, tá errado. É descendo, gente. Se eu tivesse feito isso aqui... Ué. Aí. Se eu tivesse feito isso aqui no meio a meio e tivesse feito essas áreas de escape lateral aqui... Nossa, eu já teria descido faz tempo. Teria descido em menos da metade do tempo. Só vamos ver se os caminhões vão despejar aqui. Porque aí, senão, eu vou ter que fazer um negócio aqui mais... Concentrado pra cá. E o que a gente ainda pode fazer pra melhorar ainda mais isso aqui? Podemos fazer isso aqui, ó. Com armazenamento... Ih, não vai caber o grande aqui. Vai ter que ser o pequeno. Com armazenamento de fluido aqui, ó. Com... Hidrogênio. Mantenha cheio. Entrega rápida. Aí o bagulho vai... Aí vai... Agora vai torar aqui. Agora o negócio vai ficar bom. Ninguém mais sai daqui agora. Vamos ver. Hum... Eles estão levando lá pra cima. Pera aí. Vamos dar uma jeito... Ah, tá. Pera aí. É... Isso aqui é manter vazio. É porque ele tem uma rota de exportação, né? É só tirar aqui, ó. Pronto. Enquanto ele tiver rotas de exportação... Vamos ver agora se eles vão despejar lá embaixo. Aqui, ó. Agora sim, ó. Eles dão preferência pro armazenamento, tá? Tá vendo? Ele tá indo abastecer, ó. Só que a gente vai acabar com esse negócio aqui, ó. De subir pra abastecer. Colocando esse cara aqui. Ó, aí. Já chegou o primeiro carregamento de hidrogênio. Pronto. Já tem caminhão que não vai precisar mais sair daqui pra abastecer. E esses pequenininhos eles estão vindo trazer pra cá. Porque se eu não me engano eu tinha colocado eles aqui, ó. Mas não preciso mais deles, ó. Pronto. Não precisa mais. E aí aqueles caras que estavam aqui. Manter vazio. Tinha esquecido de pôr pra manter vazio aqui. Eles não despejaram nenhuma caçamba ainda. Ah, Marcelo. Bom, areia tá tendo por enquanto. Um pouquinho mais tá tendo. E a gente vai começar a chegar lá perto agora do... Eu ia até fazer o contrato de... Como é que é o nome? De quartzo? Mas eu desisti, tá? Tem muito quartzo pra tirar daqui. É besteira. Não faria sentido fazer um contrato. Já era pra eu ter chegado aqui. E aqui rapidão eles chegam agora. Ó o povo trabalhando aí. Só que eles vão fazer muito rápido essa chegada aqui. Eu já poderia até adiantar a minha subida. Eles vão... Chegar até aqui mais ou menos. E daqui a gente sobe pra cá. Podia subir mais pra cá um pouco. Que ele sobe despejando já, né? É sempre bom fazendo meio a meio assim. Dessa forma. Ou a gente pode até... Já ir despejando a subida, né? Assim, ó. Isso aqui é o ideal, ó. Esta é a subida ideal. Eu deveria ter visto desde o começo isso. E aí já disponibiliza essa área aqui pra poder trabalhar. 398 trabalhadores disponíveis. Ok, tudo certinho. Isso aqui já nem era mais pra tá... Pra arrancar a árvore, beleza. Ok, eles já vão chegar nessa areia aqui. Essa areiazinha aqui a gente consegue lidar, tá? É... Tô gastando pouca areia, mas vai chegar uma hora que vai acabar. Lembra que eu falei pra vocês lá atrás? Falei, gente. A areia ela vai ir acabando aos poucos. Mas a gente tem vários lugares pra retirar. Então já retirei daqui. Já retirei dali. Já retirei daqui. Então agora realmente está acabando a areia. Né? A areia disponível fácil, né? Pra retirar. Ainda tem alguns... É... Alguns bancos de areia. Mas isso aqui é ridículo, né? Isso aqui é completamente dispensável. Esse aqui e esse aqui, ó. Esses dois aqui são completamente dispensáveis. Certo? Então nós vamos direto pro quartzo. E aí daquele quartzo ali vai sair mais muita areia. Pronto. Aqui é só deixar os meninos trabalhar que eles se viram. Hum... Por que que deixou de entrar aqui o material? Eita! Veio terra! Droga! Era pra ter colocado um separador. Veio um de terra. A gente pode fazer o seguinte. Pra não precisar colocar separador... Posso fazer isso aqui, ó. Eu posso tirar daqui. Não posso. Ele não vai deixar. Mas pra gente não precisar colocar um separador, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu coloco mais um aqui ao lado, ó. E faço o loop. Entrega rápida. Ele só vai aceitar terra. E eu acho que vem areia de lá também, né? Tá. Beleza. Terra. Manter vazio. E aqui a gente tem que fazer o seguinte, ó. Que droga, hein? Desconstrução rápida. Esse cara aqui. Não posso plugar os dois no mesmo lugar aqui. Peraí. Rapidão. Só pra eu fazer... Assim. Aí, boa. Esse aqui já encaixa direto aqui. Ou eu coloco ele com um de altura. O que aconteceu com a terra que tava aqui dentro? Burlei o sistema? Entrega rápida. O que aconteceu com a terra que tava aqui? E aí, aqui é só fazer isso aqui agora, ó. Vai plugando aqui, ó. Aqui. Aqui. E aí vira um filtro automático, certo? Porque esse aqui só vai aceitar se for terra. Olha lá. Não vai travar. E caso entrar uma terrinha errada, ela vai vir pra cá em algum momento. Travaram aqui? O que aconteceu? Hum, desbarrancou. Ah, filhas da mãe. Vou ter que puxar eles de volta. Não consigo tirar eles daqui andando, não? Não consigo. Eles só se mexem quando é... Quando eles ficam presos realmente, né? Eles saem automático. Mas aqui, desbarrancou em cima deles. Vamos ver como é que ficou aqui. Agora que eu fiquei preocupado com isso aqui, ó. Realmente, os dois estão cheios. Fiquei bem preocupado agora, pra falar a verdade. Vou até tirar. Esse cano daqui, que eu não tô usando mais. Vou fazer mais um desse aqui, ó. Assim e assim. Pertinho. Ainda bem que tinha espaço. Saída pra cá. E paga. Beleza. Pra não ficar o lixo exposto. É. Parece que agora voltou ao normal. Pai, alguma coisa aconteceu de errado aqui, viu, gente? Eu não tinha como ter mais 1.600 barris parado em esteira. Eu estaria morrendo tudo de... De radiação. Olha as escavadeiras chegando aí de novo pra trabalhar. E aí aqui é só eu ir colocando essas zonas de escape, né? Então, quando chegar aqui embaixo, eu faço a próxima, ó. Que é até aqui, ó. 91. Até aqui. E 89. Até aqui. Olha lá. Isso aqui teria... Nossa, teria economizado muito tempo. Olha aí. Dá até pra colocar mais escavadeira aqui ou não? Não, acho que não, né? Esse armazenamento de cobre aqui, acho que já era pra estar tudo aprimorado, viu? Não sei porque que tá no 3 ainda esses aqui. Beleza. Buffer de cobre, ok. Eletrônico 2, ok. Eletrônico 3, ok. Comida, aparentemente, ok. O buffer tá enchendo já mais um, ó. Né? No começo do episódio tava... Toda aquela alimentação animal, já gastei. Lembra que eu tinha 14k de alimentação animal? Acabou, ó. Eu tenho 1.600 de trigo agora que eu poderia colocar no sistema. Tem vidro também? Esse vidro... Bom, deixa esse vidro ali. É, eu aumentei o buffer de minério. Como é que eles tão trabalhando aqui dentro do carvão? Eu coloquei eles pra fazer isso, mas eu acho que eu vou colocar eles pra descer já, viu? Só tem que tomar cuidado com essa descida. Não, deixa eles terminarem essa linha reta aqui primeiro, vai. Eu vou cancelar esse cantinho aqui pra não pegar muita pedra. É aqui, deixa eles descer. Tem bastante carvão pra tirar daqui, mas muito carvão mesmo. Deixa eu ver como é que ficou isso aqui. Mano, eu construí esse aqui e ainda fez mais 698. Onde tava isso? Não tem como tá dentro do... Não tem como tá aqui, viu? Se vem pra cá, a radiação, mano, era mais de 2 mil barris. Eu não entendi nada agora, absolutamente nada. Tá, esse aqui, ó. É um por ano agora que sai, ó. Vai eliminar... Tá eliminando 24 por ano. Esse aqui. Esse aqui tá ainda 95 anos, né? E esse aqui ainda tá no talo, né? 100 anos, é. Bom, aqui eu já posso tirar tudo, ó. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Vamos aproveitar esse finalzinho de episódio, pra gente já começar a preparar a estrutura que vai trabalhar com... Com a areia. Então, mas aqui tem um detalhe agora, né? É... Esse cara aqui praticamente não serve mais pra nada pra mim. Porque eles tão despejando tudo lá embaixo. Todo aquele... Então, isso aqui, ó. Vamos... Manca fora. Isso aqui, pra mim, não serve mais pra nada, certo? E nós vamos mudar isso aqui, ó. Então, o que que vai acontecer? É... Esses caras que estavam trabalhando aqui... Eles vão terminar esse serviço e aí eu vou levar eles pra lá. Não, é aqui... É esse aqui, ó. Não, também não é. É esse aqui, ó. Duas escavadeiras e dois basculantes. Então, essa área aqui eu já não preciso mais dela. Já era pra ter tirado, inclusive faz tempo, né? Então, deixa só eles alisarem aqui. Ela vai acabar agora, ó. E esses dois malandros aqui, vamos liberar eles. A gente vai voltar pra cá. Só que... Já provavelmente ir derrubando essa parede aqui, ó. E aí jogando o que tá aqui pra cá, ó. Isso aqui pode sair fora. É porque como eu mudei ali atrás, né? Desconstrói tudo isso aqui. Depois isso aqui tudo vai ficar limpinho também. Deixa eu ver se eu libero alguma coisa aqui na parte da extração do ferro. Não é essa. É essa aqui, ó. Dá pra deixar, acho que, duas... Duas escavadeiras. E dois basculantes. Lá no assentamento... Ó, eu coloquei um monte pra trabalhar aqui, ó. Eu já posso já já começar a mudar a posição aqui das coisas. Mas como o meu vidro tá começando a baixar, por falta de areia, provavelmente... É, vidro reciclado não tem mais. Falta de areia, né? Vamos ver aqui. É isso mesmo, ó. Mas vamos resolver provavelmente no próximo episódio. Olha a eficiência disso aqui, mano. Olha isso. Não adianta eu querer colocar mais escavadeiras aqui, tá? Porque eu tô trabalhando numa área onde só trabalha duas mesmo. Não tenho o que fazer. E caminhões... Provavelmente eu posso tirar. Deixa um reserva. Posso tirar um daqui. Nossa, tem seis aqui. Pode ficar com três. E aos pouquinhos a gente vai organizando a coisa. Cadê o outro caminhão daqui? Nossa, onde é que ele tá indo levar isso aqui? Ah, tem areia na escavação lá. Filha da mãe. Vamos começar a preparar já. Torre de controle aqui. Vamos dar uma alisada primeiro aqui no chão, né? Deixa eu apagar já ela. Primeiro dá uma alisada aqui pra nós. Certo? Essa torre aqui, ela vai dispensar nessa aqui, ó. Só nela. Tá? Então vamos atribuir uma rota pra cá. Pode trazer já os cabra. Dois. E três. Na verdade vai mais aqui, mas por enquanto só vou colocar três. Quanto maior a distância que o caminhão tem que percorrer da onde ele tá sendo cheio até onde ele vai despejar, mais caminhões você precisa pra manter a eficiência. E quanto menor, menos caminhões. Aqui é praticamente um pra um, ó. Só que eu tô deixando um reserva. Eu não sei porque o trator ficou parado ali. Não sei se vocês viram isso. Ah, tá. Agora encheu os dois, ó. Tá vendo? Eu tô deixando um reserva sempre, ó. Ó. Olha. Sincronizado. Vamos ver se vai encher os dois ao mesmo tempo. Vai, fio. Mais uma pasada. Aí, ó. Os dois ao mesmo tempo. Invelhezmente, duas escavadeiras não enchem o caminhão ao mesmo tempo, né? Seria ótimo se isso acontecesse. Mas é um pra um. Tá vendo? Aí as escavadeiras ficam trabalhando o tempo inteiro porque tem um caminhão reserva aqui o tempo todo. Se eu deixar só dois caminhões aqui, as duas escavadeiras vão parar em algum momento. Olha lá. Eficiência máxima. Tá, as escavadeiras já estão chegando aqui pra trabalhar. Os caminhões também. Isso aqui eu acho que nem vai precisar mais, né? Como vai ser despejo, então não preciso de armazenadores. Pronto. Aí você tem que despejar aqui, ó. É isso mesmo. Pra no próximo episódio a gente já tá em direção ao quartzo. Caramba, tá aparecendo umas pingolinhas de areia aqui, ó. Tá atrasando bastante. Aqui rapidinho eles vão limpar esses morrinhos aqui, viu? E aí desses morrinhos a gente vai pra cá, ó. Pra essa montanha aqui pra começar a derrubar ela. Pra chegar até o ferro de novo, igual eu fiz pelo outro lado. Ou seja, mano, tem ferro nesse mapa ainda aqui. Eu não consigo nem mensurar ainda porque eu tô com 1114 anos aqui nessa ilha. E talvez eu tenha gastado, sei lá, 20% do ferro total? Tão falando aqui de ferro pra 5 mil anos. Tranquilo. Ou sobra? Tá, eles vão limpar aqui. E aí chegando lá em cima... O que a gente vai precisar aqui? Precisar de algumas coisas aqui, né? Precisar da planta de processamento. Eles vão ter que mexer muito nisso aqui, viu, mano? Esse negócio é ruim demais. Esse negócio é muito ruim. O ideal mesmo é que a gente trabalhe com... Uma de frente pra outra, né? Com 5 de distância. Que a gente pode trabalhar com elevadores. Só que essa aqui ficou assim, ó. Dessa forma. Aí aqui vai... Esteira granel. O que vai sair daqui? Vai sair terra, vai sair rocha e quartzo, né? Não tem nada além disso aqui. Então, é... Primeiramente, né? O quartzo. Onde é que ele ficou? Ficou lá na outra ponta. Segundamente. Rocha. E terceiramente, terra. É isso que vai sair daqui. Se eu copiar e colar como tá espelhado, vai ficar igual, né? É claro. E aqui, como é que a gente pode trabalhar isso? Eu acho que eu vou inverter... Pra sair da D. O quartzo. Copio e cola. Por que que eu fiz isso? Porque... Agora eu puxo... Uma esteira pra cá. E despejo aqui, ó. Uma ou duas esteiras, né? Acho que pode ser duas. Aqui pra cá. Pra cá. E pra cá, por enquanto. Assim. Pode ser tudo misturado. Não tem problema. Eu acho que uma esteira dá conta, tá? Mas... Né? Vocês conhecem o ditado, né? Que a bunda não prejudica. Aqui pra cá. E daqui pra cá. E você aqui. E aí, aqui nós teremos o nosso bom e velho quartzo. Dá pra colocar aqui dentro? Também não precisa, né? Uma saída aqui. Aqui e aqui. Ah, não. Fiz cag... Bom. Posso pôr uma ponte aqui. Não tem problema, não. A eficiência vai ser a mesma. Aqui, ó. Não pretendo tirar essas árvores, tá? Eles se viram aqui, passando aqui pelo meio. Hum... Peraí. Mudei de ideia. Arranca tudo isso aqui. Só até aqui, ó. Mudei de ideia. Tá meio longe. Aqui tá mais perto, ó. Vamos fazer assim, ó. Colocar uma ao lado da outra. E a gente trabalha com... Sim. É, eles vão trabalhar ali atrás, ó. Vai ter uma torre aqui pra controlar eles. Certo? Vamos pôr de volta aqui. Quartzo. Rocha. E... Terra. Revertei de novo o quartzo aqui pra saída de... Copia e cola. É, acho que é isso. Falta uns armazenamentos aqui pra... O quartzo. Eu acho que nem precisa tanto armazenamento assim. A gente precisa armazenar mais é areia mesmo. Aí o quartzo vem pra cá, ó. E pra cá. Só pra ter um bufferzinho mesmo, certo? E esses dois aqui, vem pra cá. Esse plug aqui. Este plug aqui. Aí eu resolvi trazer pra mais perto, né? Tava muito longe. Este plug aqui. E este aqui. É isso. Não precisa nem de ponte mais, né? Porque como eles vão trabalhar entrando por aqui, ó. Qual vai torar? E... Peraí. Tem alguma coisa errada aqui, não tem não? Agora dá certo. É que esse aqui... Não existe. É isso. E aqui na pontinha... Nosso melhor amigo. Conhecido como empilhador. Mas que eu chamo carinhosamente de stacker ainda. Colocar uns... Dois. Dois. Tira quatrocentos. Colocar três. Uma bela queda, hein? Uma bela queda. Colocar aqui já no menos um. É o mínimo possível. Copia e cola. É, eu deixo dois pra cada? Dois pra cada? Não precisa, mano. Acho que é um pra cada só. Não vai sair tudo isso de... Pode ser que saia, né? Então... Você trabalha a gente no empilhador? Não. Só gasta eletricidade mesmo. Aqui pra cá e daqui pra cá. Com isso a gente já chegou em outro ponto da ilha, né? Que... Achávamos que jamais chegaríamos. Mas estamos aí. É... Bom, acho que esse episódio aqui tá de bom tamanho. Acabou meu vidro completamente, ó. Isso é um perigo. Estão chegando na areia nova aqui, ó. Pô, achei que aqui já seria areia, já. Um paredão aqui. Mas tá saindo areia, ó. O bom é isso, ó. Mesmo que saia pouco, tá saindo. Caramba, ó. A escavadeira ficou presa de novo, ó. Não consegue sair. Acho que pra ela sair daqui eu tenho que esperar a outra tirar a terra debaixo dela. Acho que é mais fácil rebocar mesmo. Não quebrou o pet find aqui não, né? Não, não. Tá certinho. Tem uma pingolinha aqui do lado pra eles passarem. O caminhão tá parecendo o Austin Power dirigindo. Boa. Já reabastece aí. Vambora. O Unit tourou de volta, né? Caramba, já limparam tudo aqui, mano. É muito rápido, cara. Não tem como. E aí aqui... Vamos editar. E eles vão pegar este pedaço aqui agora. Certo? E aqui é a escavação bruta. Alisando tudo. A gente tá longe do ferro ainda. Isso aqui vai... Isso aqui é bonito, hein. O que fazer? É aqui. Pera aí. Deixa eu só tirar aqui que senão eles vão derrubar aqui a... Essa esteirinha aqui. Pronto. Acho que isso aqui não vai zoar nada, não. Bom, agora... Vamos trazer pra cá mais tratores. Três. Vamos colocar dois pra cada. E seis. Certo? E aqui a gente constrói quando ganhar o acesso, né? Ainda falta fazer a parte da trituração do quartzo. Mas aí deixa pro próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí E aí E aí